Maranata, o Senhor vem! 31 de março Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós capítulo 4, verso 12 Suponhamos que hoje Cristo aparecesse nas nuvens do céu. Quem estaria preparado para encontrar-se com Ele? Suponhamos que fôssemos trasladados para o reino celestial assim como estamos. Estaremos preparados para unir-nos com os santos de Deus? Para viver em harmonia com a família real, os filhos do rei celestial? Que preparação tem desfeito para o juízo? Tem desfeito paz com Deus? Estais cooperando com Deus? Procurais ajudar os que se acham ao vosso redor, em vosso lar, em vossa vizinhança, aqueles com os quais vos ponde em contato e que não observam os mandamentos de Deus? Preparamos-nos para nos encontrarmos com o rei? Se nos fosse possível ser admitidos no céu assim como somos, quantos de nós seríamos capazes de olhar para Deus? Quantos de nós trazemos a veste nupcial? Quantos de nós estamos sem mácula ou ruga ou coisa semelhante? Quantos de nós somos dignos de receber a coroa da vida? A posição não faz o homem. É Cristo formado no interior que torna o homem digno de receber a coroa da vida, que não se desvanece. Foi-me indicado o remanescente na terra, disse-lhes o anjo. Quereis escapar as sete últimas pragas? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos! 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 Precisais ter maior preparo do que agora. Sacrificai a tudo. Deponde tudo sobre o seu altar. O eu, a propriedade e tudo mais comam um sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. Cristo vem com poder e grande glória. Vem com sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os santos anjos. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Agora, se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois tem o céu no coração. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 O Senhor Vem Te nombreux O Senhor Vem Do Senhor Vem Tchau, tchau.